Olá meu povo! Numa maratona de vídeos da Carol, não vou deixar vocês essa semana sem vídeos, então estou gravando para poder deixar em dia o conteúdo deste canal. E temos pedido elaborado do ciclo 3! Sim, já vou gravar para poder soltar para vocês. Estava olhando aqui que tem muita coisa boa, então não perde esse vídeo por nada, porque tem dica quente aqui para você poder passar seu pedido e para você que é cliente poder comprar comigo no meu espaço digital, a Natura entrega em qualquer lugar do Brasil e você pode aproveitar essas promoções também. Então bora lá gente, deixa eu até me acomodar aqui para poder conversar com vocês. Ciclo 3 tem lançamentos, tem promoção boa e eu vou compartilhar, mas já quero te pedir para comentar aqui no vídeo, deixar o seu like já agora e me siga lá no Instagram arroba consultoria.carolmartin. Se você não me segue ainda, siga porque tem coisas que você não vê aqui, mas você vê por lá, tá? Então bora gente, ciclo 3 na capa já temos lançamento humor liberta. é uma colônia com a proposta unissex, então é para o público jovem. Ah, preciso dar um presente para... Quem já ouviu isso daí? Preciso dar um presente para um menino ou uma menina de 14 anos, 15 anos, é uma opção, humor liberta. É uma fragrância unissex. Então vamos lá gente, humor liberta, não vem nenhuma mostrinha para eu sentir. Então eu senti aqui na revista, tá? É realmente uma fragrância unissex. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na revista as notas, porque não ficou meio claro, para mim parece um pouco amadeirado com frutal, vamos ver. É, fragrância unissex que traz notas vibrantes da pimenta rosa embaladas no calor da Copaíba. É isso, amadeirado que eu senti, não estou tão ruim, hein? Não estou tão ruim assim, porque ó, aqui eu senti o amadeirado da Copaíba assim. Mas é bem gostoso. Hum, e fácil de agradar. É muito bom, hein gente? Gostoso. Não acho que é uma fragrância... Assim, é... Ai menininha, uma fragrância bem adolescente. Dá para todo mundo usar, tá? Vou ser sincera, é uma fragrância unissex para todas as idades, eu achei. Passando uma moto ali na Roma, está tudo bem, né? Está bem calor aqui para eu fechar os vidros, gente. Então vamos lá. Humor Liberta vem de R$119,90 por R$83,90. Então vem promocionado, tá gente? Para quem gosta dessas notas que eu falei para vocês, aproveitem, porque é uma fragrância diferente do que a gente tem na linha Humor. Aí quem me conhece, quem não é novo, já saiba. E quem me conhece já sabe que eu falo aqui todos os produtos? Não. Eu falo as promoções que ao meu ver, é como dica para vocês que é uma ótima oportunidade do ciclo. Mas isso não quer dizer que não tenha outras promoções que vão te interessar, tá? Então, que não pode perder, é o que eu venho aqui falar, assim, bastante, tá bom? Tem lançamento, gente. Refil do hidratante corporal de Luna Confiante. Você comprou o completo, você ganha o refil, é isso? Porque aqui tá igual, é isso? Receba um refil na compra do hidratante. Então, comprou o hidratante completo do Luna Confiante. Para você que amou o Luna Confiante, assim como eu, temos aqui o refil dele, tá? E o Luna Confiante, a colônia também está em promoção por R$89,90. Que mais tem coisa boa aqui que eu vi, gente? Que daí eu fiquei, nossa, muito animada. Frescor de maracujá, promoção R$59,90. Aqui na revista é só ele que está em promoção. Outra promoção muito boa para fazer dinheiro e para você, cliente que ama caiaque pulso, poder aproveitar. Comprou uma colônia, você paga R$94,90. De R$134,90 por R$94,90. E aqui, você comprou duas unidades, você vai pagar o preço de uma. Então, você paga R$134,90 duas colônias. Nessa promoção, você paga R$67,45 em cada uma. Você que é cliente e gosta muito, já aproveita. E você que é consultor, tem pedido de uma? Você pede duas. Por quê? É onde você vai ter uma maior lucratividade e até para você poder vender depois. Você pode vender depois por R$89,90, por R$85,00, por R$79,90. Você pode fazer a promoção e ainda ter uma lucratividade maior. Então, aproveite essa promoção sempre comprando de duas em duas, tá, gente? Sem contar que o pedido mínimo é rapidinho, né? Porque, ó, duas unidades, 17 pontos cada uma. Vai ficar 34 pontos. Duas colônias que você colocou, já vai ficar 34 pontos. Olha só. Que mais que temos aqui de muito bom para ver, assim, não dá para perder neste ciclo? Ah, gente, para quem gosta da Colônia Horus, né? Tá aqui por R$69,90, não tem sempre. Então, tem que aproveitar. Exclusivo neste ciclo. Para quem é fã da base da linha Faces, ó, tá aqui, lançamento base líquida Checkmate. R$19,90 a base, gente. Então, uma menina novinha, que não precisa de uma base cheia de ativos de cronos, não é uma jovem senhora, como a Carol. E aí, ela pode, né, gente? Já tem umas linhas, umas rugas. Se ela não tem nada disso, ela não precisa de uma base mais elaborada. A pele, ele está na flor da idade, uma base de faces, ela vai entregar um resultado satisfatório. E aí, sai R$19,90. E o legal, gente, aqui na revista, tem aqui, ó. É, antiga cor tal, tem aqui. Tem se é fria, se é quente, se é neutra, tem as cores das bases aqui. Como eu já falei para vocês, ó, N é neutra, F é frio e Q é quente, tá? Aí tem todo aqui, ó. Guardem essa revista que vai ajudar você pra caramba. Quem tem dificuldade com base, saber sobre as bases, tá falando tudo aqui. Então, guarde, tá? Mais um produto que vale a pena falar. Ah, gente, quem é novo, ainda não conhece, máscara de faces. Essa máscara aqui é a máscara de poros. Essa máscara, ela reduz oleosidade, ela diminui, né, aqueles poros abertos, dilatados, assim. E essa máscara, ela refresca ali a sua pele. Então, você vai passar, deixar, se eu não me engano, são 20 minutos. Depois, você vem com a mão úmida, ela vai secar e você vai fazer uma leve esfoliação no seu rosto. Então, antes de enxaguar, você vai fazer a esfoliação e aí você enxágua, a pele tá lisinha, tá fresca, é bem gostosa, tá? E essa máscara, ela tá de R$31,90 por R$22,90. Tem um preço muito legal e é um produto bacana, tá? Promoção de pincéis. Quem precisa de pincel, esse é o ciclo, né, gente? Os pincéis todos com desconto, não sei se é a mesma porcentagem, mas tem pincel aqui de R$63,90 por R$49,90. Tem bastante desconto, então, se você estava guardando algum pincel, essa é a hora, tá tudo com desconto. Uma base que tá em promoção de Una, essa é a base mousse, tá? A que fala para todos os tipos de pele. Ela tem uma cobertura alta, ela tem ali, não precisa de corretivo, já tem, já fiz vídeo antigo aqui no canal, por sinal. Essa base, gente, é o seguinte, para todo tipo de pele, entre aspas. Se você tiver uma pele seca e a sua pele não estiver mega hidratada, vai dar ruim. Se você tiver uma pele oleosa, mas a sua pele não estiver hidratada, vai dar ruim. Porque essa é uma base que ela é muito sequinha, então ela precisa que a sua pele esteja hidratada, porque senão ela vai craquelar. Ela vai sambar na sua cara e o resultado não vai ficar bom. Vai marcar suas linhas de expressão. Se você tiver rugas muito profundas, muitas linhas, não vai ficar muito legal, tá? Então, precisa ter cuidado com essa base. Mas ela é ótima, ela tem uma alta cobertura de verdade, você não precisa de corretivo, gente. Ela é muito boa. Ela está na promoção de R$96,90 por R$76,90, tá? O que mais aqui para falar para vocês? Ah, isso daqui, eu tinha que falar. Gente, sempre que tiver uma promoção, eu vou falar dessa caneta delineadora de UNA. Já perdi as contas de quantas eu usei e de quantas eu vendi. E quando ela está com esse preço aqui, ó, está com 50%, de R$59,90 por R$29,90. É um preço maravilhoso. Então, compra sem medo de ser feliz, tá? Esse é, na revista, o melhor preço dela. E vale cada centavo. É uma caneta que ela não fica transferindo. Ela é super pretinha. Ela dura o dia inteiro pretinha nos olhos. Ela vale o preço dela. E por R$29,90, então, ela vale sem pensar. Então, com certeza, essa daqui eu vou comprar para repor estoque, tá? Inclusive, amanhã eu já vou avisar uma amiga e cliente que quer uma caneta delineadora. Eu já vou avisar que no próximo ciclo tem. Em promoção. Promoção dos refis de cronos. Então, já avise suas clientes. Você que é cliente, precisa repor, tá acabando. Já vai dar uma olhadinha que ciclo 3 tem promoção de refil de R$95,20 por R$62,90. Todas as idades e dia e noite. Dia e noite, tá? Então, vale para todas as idades e dia e noite. Linha de cronos, anti oleosidade, tá, gente? Todos os produtos com desconto. A solução purificante, aquele sérum noturno, o protetor, o sabonete para o rosto. Todos os itens com desconto. Então, são itens de uso diário que você não fica sem. Então, olha o que está acabando para você poder repor. Protetor, R$54,90. Sabonete purificante, R$44,90. Tem bastante coisa boa. Ah, e aqui, ó. Sua pele limpa e protegida na compra do protetor anti oleosidade. Escolher. O sabonete de limpeza sai por R$39,90. Então, olha só. Comprou o protetor e comprou o sabonete. O sabonete vai sair por R$39,90, hein? Aproveita. Conjunto é promoção casadinho, né? O conjunto sai mais barato. Agora chegamos na parte que meu coração fez essa... Tá assim, ó. Tu, 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 tu. Tucumã. Quem me assiste aqui neste canal sabe que eu amo a linha de Tucumã, né, gente? Ela é maravilhosa. Eu amo esse hidratante. Amo a poupa para as mãos. Os sabonetes, então, meu Deus. Quando chega uma caixa com sabonete de Tucumã, ah, que loucura. E aí, gente, Tucumã vem com produtos novos. Lançamento de Tucumã óleo. O óleo, gente. Óleo bifásico. Vem o óleo e você ganha um refil por R$67,90. Textura deliciosa que garante hidratação imediata, brilho e maciez. Então, eu já quero, sim, com certeza. Vai sair os dois de R$120,80 por R$67,90. E outra coisa que eu fiquei enlouquecida, gente. Uma manteiga de Tucumã. Natura. Faz tempo que eu não fico te pedindo as coisas, né? Por favor, faz um frescor de Tucumã. Eu ia gostar tanto, gente. Vocês iam gostar? Se você gostaria de ter um spray, uma colônia de Tucumã, coloca aqui nos comentários, por favor, que eu vou mandar pra uma pessoa de Ecos. Porque eu quero tanto, gente. Mas a união faz a força, né? Então, você fala aqui nos comentários se você também amaria um frescor de Tucumã. Mas coloca mesmo, tá? Porque vocês sabem que a nossa voz tem força quando a gente fala junto. Então, gente, eu ia amar um frescor. E se você também, coloca aqui nos comentários. Essa manteiga eu já fiquei enlouquecida. Porque se o hidratante é maravilhoso, imagina uma manteiga. E aí fala assim, ó. O bálsamo não é manteiga. É um bálsamo. Tá, Brasil? O bálsamo concentrado para o corpo é 98% de origem natural. Atua nos primeiros sinais corporais. E suaviza linhas finas e intensas da pele do corpo. Ideal para o colo, pescoço e braços. Pescoço, vocês têm noção? Eu quero? Com certeza eu quero esse produto, gente. Para o colo. Gente, ligue para o seu colo. Se importe com ele. Porque a gente vai envelhecendo, o colo vai enrugando, vai murchando, vai murchando, vai murchando. E o pescoço também. Ele é um bálsamo também para o pescoço. Isso é sensacional. Fiquei enlouquecida para tudo. Muito bom. Então, compre o bálsamo concentrado para o corpo com 25% de economia. Sua pele lisa, renovada e uniforme. Estimula em 77% a produção natural de ácido hialurônico. Gente, eu preciso. Vou comprar? Vou. Com certeza eu vou. Muito bom isso, gente. Sensacional. Pele do pescoço e do colo. Ouve o que eu estou te falando. E por que eu estou dando ênfase nesse produto? Você que é minha cliente, compre no meu espaço digital. Você que é consultor, peça, divulgue. Por quê? Gente, pode olhar uma mulher que já fez muito botox e tudo mais. Muitas vezes você identifica a idade da mulher pelas mãos, pelo colo e pelo pescoço. Você pode olhar uma mulher com um rosto liso, esticado. Mas o pescoço dela denuncia a idade. Então, por isso é importante cuidar. E ele é ideal para o colo, pescoço e braços. Muito demais. Amei. Amei, amei, amei. E aí tem promoção também no hidratante completo. Tem promoção do hidratante. Você ganha um refil por R$ 74,90. Você compra o hidratante e vem o refil. Na verdade, vai sair com desconto, né? Porque se você comprar só o hidratante, sai mais barato. Mas eu amo tucuman, então sou suspeita, né, gente? Meu Deus, eu já quero esse. Refis de Buriti. Sabrina, é você que gosta do refil de Buriti, amiga? Se quiser, me fala que eu já peço. R$ 29,90 de Buriti ou de Maracujá, tá, gente? Sabonete líquido de Ecos. R$ 20,80. Aí tem os esfoliantes e tem o de Ucuba. Amo todos, tá, gente? Não fico sem esses sabonetes aqui. Nossa, pra mim na hora do banho é uma terapia. O que mais que vale muito a pena de eu falar pra vocês? Gente, último ciclo de vendas da linha de verão, hein? Olha só, manga rosa e água de coco, lima e flor de laranjeira, tudo último ciclo de vendas. Sabonete líquido, deixa eu ver os hidratantes. Último ciclo de vendas, tá? Linha de verão, toda, último ciclo de vendas. Inclusive, tem de 200ml aqui e tem promoção. Sabonete de Alecrim e Sálvia. Gente, os sabonetes aumentaram. Nós não temos mais as mesmas promoções que nós tínhamos. Então, tá com um preço bom, considerando que a gente não tem mais as mesmas promos, né? 20 reais e 30 centavos no sabonete de Alecrim e Sálvia. O que mais que eu quero falar pra vocês de não pode perder, tá? Deixa eu ver aqui. Promoção de plant. Plante, hidratação reparadora. Comprou o shampoo, ganhou refil. Condicionador comprou, ganhou refil. Isso daqui é legal pra você comprar, né? Um shampoo, um condicionador. Daí, você vem separado. Um combo de shampoo e condicionador completo e o combo do refil de shampoo e condicionador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês. De não percam. Ai, Jesus! Eu fiquei muito empolgada com Tucumã. E a caneta delineadora. Quando eu vi, gente, eu falei, não, vou lá compartilhar com o meu povo. Que tá bom demais. Era isso, gente. Tem várias promoções na revista. Mas, o que eu queria dar ênfase pra vocês são esses produtos que eu acho que não pode perder de jeito nenhum. Tá muito bom. Seja pra você divulgar, pra você ter na pronta entrega, você que é cliente repor o estoque ou comprar as novidades. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário. Conta se você também quer um frescor de Tucumã. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!